Noite Feliz Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus Noite Feliz Noite Feliz Ó Senhor Deus de amor Pobrezinho nasceu em Belém Fez na louva Jesus nosso bem Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus Noite Feliz Noite Feliz Noite Feliz Ó Senhor Deus de amor Pobrezinho nasceu em Belém Eis na louva Jesus nosso bem Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus Noite Feliz Noite Feliz Pobrezinho noite Feliz Fez na louva, Jesus nosso bem Dói em paz a Jesus Dói em paz a Jesus